Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, espero que você esteja pronto para mais estudo da Palavra de Deus, porque aqui a gente preparou algo incrível para hoje, dúvida de hoje na tela. Eu gostaria de saber se tem algum segredo para conseguir ler a Bíblia todos os dias. Confesso a você que eu sempre começo animado, mas aparece tanta luta que acabo deixando de ler a Palavra e desanimando. Já perdi a conta de quantas vezes comecei em Gênesis e nem consegui acabar o Antigo Testamento e desisti do plano. Pode me ajudar com dicas práticas para vencer isso? Muito obrigado, querido irmão. Hoje eu vou trazer aqui para você algumas dicas que, sinceramente, eu já apliquei na minha vida, aplico, e elas vão te ajudar a vencer essa dificuldade de ler a Bíblia todos os dias, combinado? Vamos, então, à minha lousa de explicações, entender mais sobre esse tema. E, claro, se você gostar, você deixa o like e abençoa o nosso trabalho. Vamos lá, então. Então, vamos lá, texto na tela, vamos começar com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Olha que palavra interessante. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Bem como, preste bem atenção agora, os livros, especialmente os pergaminhos. Olha o que Paulo está pedindo para que Timóteo traga para ele. Uma das grandes marcas do apóstolo Paulo era manter firme as suas leituras. Seus estudos da palavra de Deus, o seu contato com a palavra do Senhor. E isso mesmo nos momentos de maior adversidade que ele viveu. E você que conhece um pouquinho da Bíblia sabe que não foram poucos os momentos em que Paulo passou por adversidades pesadas. Vemos o quanto ele amava a Deus e a palavra. E nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Pelo menos no que diz respeito a enfrentar adversidades para termos contato com a palavra de Deus. O apóstolo também enfrentava isso. Agora responda para mim, você lê a Bíblia todos os dias? Se você fosse fazer uma análise, você sentado em uma mesa juntamente com Deus, como que está a análise da sua leitura neste ano? Está satisfatória? Qual é a nota que o Senhor iria dar para o seu esforço? O fato é que a maioria de nós tem pouco contato com a Bíblia. Seja por preguiça, por desânimo, por falta de tempo. Muita gente fala, olha, eu não tenho tempo. Ou por uma série de outros fatores que permitimos nos vencer. Por isso, olha só, as cinco dicas que eu vou dar para você na sequência são dicas de vida ou morte para a sua vida espiritual. Seguir essas dicas vão te levar para o caminho da vida. Ignorar vão te levar para a morte espiritual. Ou seja, distância de Deus, distância da sua palavra, falta de santificação, uma vida totalmente morta. Então, preste atenção, fique até o final para crescer neste conhecimento. Primeira dica para você, separe o momento com menor possibilidade de imprevistos para os seus estudos, ok? Já vou explicar isso embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, faça parte aqui da nossa comunidade. Olá, desculpe interromper o seu estudo, mas eu preciso te dar um aviso rapidinho. Você já faz parte do nosso grupo lá no Zap, onde eu mando um estudo bíblico todo santo dia para você crescer mais na Palavra de Deus? Se ainda não faz parte, precisa entrar agora mesmo. Aqui embaixo desse vídeo, ali na área de comentários, no primeiro link que está ali, é só acessar e você já está no nosso grupo. Lembrando, é gratuito e eu envio todos os dias pela manhã um estudo bíblico, inclusive em PDF para quem gosta, ok? Então faça parte. Bom, o estudo da Bíblia, ele é feito no tempo, porque nós somos seres temporais. Por isso, é preciso que a gente separe um tempo para que a gente estude a Palavra de Deus. É assim que funciona. Não tem outro jeito, não tem milagre. No entanto, muitas pessoas erram quando colocam o estudo bíblico em horários que têm muitas interferências. Muitos imprevistos podem ocorrer naquele horário que a pessoa coloca o estudo bíblico. Eu vou te dar aqui o meu exemplo para você entender isso bem. Eu sou casado, eu trabalho bastante e eu tenho uma filha pequena que gosta de muita atenção. Então você deve imaginar que a minha rotina é bem corrida. Eu já tentei colocar os meus estudos da Bíblia na hora do almoço. Não deu certo. Já tentei colocar antes de dormir. Estava cansadíssimo, esgotado. Também não funcionou. Já tentei colocar a minha leitura e estudo da Bíblia logo que eu chegava do trabalho. Só que tinha mil coisas para fazer em casa e também não funcionou. Percebi então que eu precisava achar um horário em que eu tinha disposição física e mental e que também houvesse a menor possibilidade de acontecer imprevistos que me afastassem daquela leitura, daquele estudo bíblico. Foi aí que eu pensei, olha, eu vou começar a acordar um pouco mais cedo. Ou seja, eu vou antecipar a hora que eu acordo e aí eu vou colocar para 5 da manhã. Bom, a minha casa começa a funcionar, o pessoal levantar, filho para a escola e tal, lá por volta das 6 da manhã. Então eu tenho uma hora aqui com muita tranquilidade para fazer os meus estudos. Nesse horário, aqui na minha casa, tudo fica mais tranquilo. Só iria começar a trabalhar mais tarde. As coisas começariam a se agitar um pouquinho mais tarde. Percebi então que a leitura bíblica deveria ser colocada nesse melhor horário em que imprevistos seriam raros aqui no meu lar. E o que aconteceu? Deu resultado. Por isso, pense no seu dia e ache esse melhor horário em sua agenda. Presbítero, eu não tenho o melhor, melhor, melhor horário de todos. Escolha o segundo melhor horário. Eu não tenho o segundo também. Escolha o terceiro. Você tem que achar um horário que tenha a menor quantidade de possibilidade de imprevistos acontecerem. Em segundo lugar, preste bem atenção, comece pequeno, mas pense grande, muito grande. Eu já explico para você. Aliás, uma pergunta. Você conhece o método texto na tela de estudo bíblico? Primeiro comentário que está fixado ali no segundo link, você tem detalhes do meu método. Olha só. Um grande erro de muitos que começam a estudar a Bíblia é confundir uma meta. Preste bem atenção nisso. Meta pode ser grande. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia inteira. Isso é uma grande meta. É um livro bastante complexo e grande para a gente ler. Agora, as pessoas confundem a meta, que pode ser grande, confundem com a execução da meta. Porque a execução da meta é pequena, ela é particionada, ela é dia a dia. A meta, sim, deve ser grande, um objetivo grande que a gente quer alcançar. Porém, o começo, o dia a dia para alcançar essa meta deve ser pequeno. E por que isso acontece? Olha só. É muito simples. Se você já começa colocando, por exemplo, não, eu preciso alcançar muito rápido a minha meta e eu vou começar lendo uma hora de Bíblia por dia. Em poucos dias, o que vai acontecer? Você poderá desistir muito facilmente. Isso porque para tudo que nós fazemos e começamos a fazer, existe um tempo de adaptação e também para o crescimento daquilo que nós estamos fazendo. Imagine, por exemplo, o seguinte, uma pessoa que nunca correu uma corrida longa. Sabe, correr mesmo rápido. O que ela faz? Ela resolve no seu coração, eu vou começar a correr e já sai correndo no dia seguinte na máxima velocidade que ela aguenta, que ela consegue. O que vai acontecer com ela? Ela, em poucos metros, já no primeiro dia, estará esgotada de cansaço e vai desistir. Porém, se ela começar caminhando alguns dias, fortalecendo as suas pernas, os seus pulmões, a sua respiração, o seu corpo todo, a musculatura usada aqui na corrida, depois ela começa a trotar devagarinho, velocidade tranquila. E aí ela vai aumentando dia a dia o seu desempenho. Ela terá, dessa forma aqui, muito mais resultados e mais longos aqui nesse seu objetivo, nessa sua meta de correr mais rápido. Por isso, depois que você encontrou o seu tempo, o melhor tempo possível no seu dia, que tem o menor risco de imprevistos, comece os seus estudos da palavra com um tempo pequeno, onde você conseguirá pequenas vitórias iniciais para se animar e para se acostumar à nova rotina. Sugiro para você, comece com 15 minutos. Dá para você ler três capítulos nesse tempo. Depois, quando esses 15 minutos forem ficando fáceis para você, você terá uma necessidade natural no seu coração de aumentar um pouco. Aí sim, comece a se desafiar a mergulhar mais fundo nos estudos da palavra. Por exemplo, quem sabe fazer dois momentos no dia de estudos? Hoje eu tenho feito dessa forma. Um momento mais devocional, que eu leio a Bíblia de uma forma mais sequencial, e um outro momento mais de estudo mesmo da palavra ali, que eu gasto bastante tempo nos versículos, ok? Terceira dica para você. Esforce-se mais no começo até criar o hábito, até o hábito ser construído. Veja, especialistas que estudam a formação de hábitos no cérebro humano, nas rotinas humanas, dizem que para formar um novo hábito em sua vida, leva em torno de 21 dias até 3 meses. O que isso significa? Significa que nesse período você terá que fazer um esforço a mais. Será mais difícil até que o hábito novo, ele seja colocado dentro do seu cérebro, ele seja plantado ali e ele vai acontecer. E a sua nova atividade, ela vai sendo realizada por você de uma forma mais tranquila, quase que automática no seu dia a dia. Por isso, programe a sua mente para não desistir por pelo menos o período de 3 meses. Faça uma força a mais, seja mais firme. Leia, por exemplo, a Bíblia, mesmo sem vontade, não estou com vontade, mas eu vou continuar plantando o meu hábito. Estou com sono, vou lavar o rosto e vou continuar. Estou com sono de novo, vou lavar o rosto de novo e vou continuar. Estou com sono ainda, vou tomar um café e vou continuar. Faça força até formar o hábito, porque depois de formado, será bem mais fácil para você mantê-lo. E todo o seu esforço feito anteriormente terá valido a pena. A quarta dica para você é muito, mas muito importante. Elimine distrações. Olha só, o seu tempo de estudo bíblico já é pequeno. Eu sei, vai ser pequeno, faz parte da nossa rotina. Então, precisa ter sabedoria e não permitir distrações naquele tempo que o atrapalhem. Um exemplo clássico são as notificações de celular. Olha só, se você deixa o seu celular com som ou mesmo ali no vibra, não adianta você querer ignorar quando o som ou a vibração da notificação tocar. A sua mente automaticamente sairá do estudo e se focará no celular, mesmo que você não pegue ele nas suas mãos. Por isso, coloque o celular no modo não perturbe. Isso fará com que ele não toque nada e não te atrapalhe. Ou então, coloque bem longe de você naquele tempo de estudo. O mesmo serve, por exemplo, para TV, rádio, se é que alguém ouve ainda, ou outra coisa que possa roubar a sua atenção. Tire isso de perto de você. Tire isso do local que você está estudando, utilizando para estudar nesse período de estudo. O ideal é que sua área de estudo tenha o menor número possível de coisas que possam te atrapalhar de alguma forma. Analise tudo o que está ali ao seu redor. Se alguma coisa te atrapalha, desligue ou tire de perto. Imagine que você fosse um cirurgião. Você é um cirurgião e está estudando a Bíblia, operando um paciente. O que não pode acontecer com o cirurgião? Ele não pode tirar o seu foco do paciente. Se você se distrair, o paciente morre. Então, tenha o foco como de um cirurgião. Na hora que você está estudando a Bíblica, coloque na sua mente essa imagem. Eu sou um cirurgião. Eu não posso tirar o meu foco, senão o paciente, que sou eu, morrerá. Em quinto e último lugar, se você falhar um dia, não destrua todo o plano. Olha só que absurdo o que acontece. Um erro que eu vejo muita gente cometer é falhar um dia ou dois e simplesmente, ah, acabo com o plano todo. Falho um dia na dieta e acabo com a dieta toda. É importante que você tenha em mente que tem dias que você, sim, vai falhar no seu estudo. Eu sou professor há mais de 20 anos e tem dias que eu falho no meu estudo. Isso faz parte, é natural para o ser humano. Nós não somos máquinas. A gente não acorda todo dia bem. E você precisa entender isso. Agora, se você já está preparado quando houver uma falha, aí é diferente. Você já sabe o que fazer. Agora, o que eu faço quando eu tenho uma falha? Quando acontece isso comigo? É simples. Você já vai pensar antes de falhar e já vai se organizar. Simplesmente você vai recomeçar de onde parou. Não fique se culpando, não fique criticando a si mesmo por isso. Seja uma pessoa mais construtiva. Apenas entenda o que deu errado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha rotina. Dois dias atrás, a minha filha estava doente. Eu fiquei à madrugada no hospital. Então, não dá para que eu tenha uma leitura normal no dia seguinte. Eu entendo isso. Eu compreendo a situação. Eu sei o que deu errado. Eu sei que foi uma coisa justa. Eu aprendo com aquilo que aconteceu. E eu sigo o meu plano. Eu descanso. E no outro dia ou dois dias depois, continuo. Acabar com todo o plano por causa das dificuldades que irão aparecer não é uma atitude sábia. Então, é por isso que as pessoas, todo ano em janeiro, começam de novo planos que não vão cumprir. Por quê? Porque desistem fácil. Então, simplesmente não permita que a palavra desistir faça parte do seu plano. Deu alguma coisa errada? Entenda, reerga-se no outro dia e continue a sua caminhada. Ok? Faça isso. Então, você terá um plano totalmente organizado e que vai dar certo. Espero que tenha gostado dessas dicas. Embaixo desse vídeo, botãozinho seja membro, faça parte da nossa comunidade. Agora, essa aqui é a desculpa que eu mais recebo aqui. Eu não tenho tempo, presbítero. Já que você disse isso, então, ou pensou nisso, aqui está para você a solução para a falta de tempo e vida desorganizada que te atrapalha a crescer espiritualmente. Eu montei esse vídeo aqui, detalhe por detalhe, para te ajudar. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.